Já fosse conectando o Man of Steel, mesmo universo. Aí o Batman vs Superman fosse Batman do Christian Bale contra o Superman do Harry Cavill. Ali, cara, isso... Ia ser o auge. O filme pode nascer morto, né, cara? É. Entendeu? Que é o que estavam esperando que acontecesse com o... O Namur, não, como é o... O Aquaman. O Aquaman, é. As pessoas estão esperando que ele nasça morto porque ele... Imagina, botar uma cena extra, pós-crédito. Como botaram no Flash? Pra quê? Cara, é só a cena pós-crédito inútil, cara. Aquilo ali foi uma decisão ruim do James Gunn, na minha opinião, pelo menos, né? Porque eu vi duas versões do filme. Eu vi a versão do Flash não finalizada. Aham. Que o filme não tem cena pós-crédito. E ele acaba quando aquele Batman novo tira o pé do carro. Ou seja, você não sabe quem é aquele Batman. Ah, entendi. Eu saí do cinema com sensação legal. Falei, pô, o que será esse Batman? O que será que aconteceu ali? Onde eles estão, sabe? Deixou tudo em aberto. Aí, a escolha de gravar aquela cena com o George Clooney foi do James Gunn, pra dar uma zoada. E aquilo ali me quebrou. Eu falei, que bosta, velho. Pra quê? Pra quê trazer o George Clooney pra gravar aquela cena? Entendeu? Foi só pra fazer uma piadinha. Aí, ninguém entendeu nada. Porque depois ele fala, não, o George Clooney não é o novo Batman. Mas pra que ele fez aquilo, então? Era só pra zoar? Pô, a cena pós-crédito não é pra zoar. Aquela cena pós-crédito do Aquaband bêbado caindo na poça. A cultura... Sem sentido. Então, entendeu? Ah, sei lá, cara. Eu também achei uma escolha errada dele ter anunciado o reboot antes de estrear esses novos filmes. Por quê? O público já, no início do ano, sabia que ia ter um novo universo. Sabia que esses filmes não iam levar nada. Então, ele já queimou a bilheteria de todos eles. Não era muito melhor ele ter... Ah, que agora é engenheiro de obra pronta. Você já viu que deu errado e vai falar... Ah, mas era previsível. Mas era previsível. Entendeu? Eu já falava isso desde o início do ano também. O filme tinha que ser muito bom pra se sustentar. Exato. Não era melhor ele ter planejado uma finalização pra esse DCU? Falar, ó, esses quatro filmes aqui vão ser o arco final desse universo. Você entendeu? Trocava o Aquaman com o Flash. Coloca o Aquaman no meio do ano e o Flash pra ser o último. Fala, o Flash vai ser o final de tudo isso. Vai acabar. Imagina, você tem um Armagedon no bagulho. Sei lá, acabou. Armagedon não, sei lá. Acabou tudo. Morreu todo mundo. Acabou. Então, nem isso. Não precisa morrer todo mundo. Faz o filme, altera a realidade dele. No final, fala, ó, gente, esse é o fim. The end. Acabou esse universo. Sabe por quê? Você comunicaria pro público que aquele acabou. E que você dá força pro novo. E traria muito mais bilheteria pra esses filmes. Porque a galera se interessa por conclusão de história. É verdade. Você quer ver fim de sagas? Mesmo que você não curtiu a saga muito... Você acompanhou, né? Você acompanhou, você viu o que rolou. O filme, ele faria mais bilheterias assim. Ele fala, ó, esses filmes aqui, ó, a gente preparou pra ser o final da saga. Então, aí, esses filmes é a comunicação principal da DC. E aqui vai acabar. Porque aí eles comunicam bem o final. E abre o caminho pro novo não ter amarras com o passado. Sim. Entendeu? Mas pra mim foi tudo errado, cara, essas cores deles esse ano aí. Foi, foi errado, cara. Foi errado. E, assim, é o que eu falo, é uma pena. Eu gosto tanto da DC quanto da Marvel. Eu adoro, cara, eu adoro o Batman. Adoro o Super-Homem. O Batman foi o primeiro filme que eu vi no cinema de herói. Qual filme você viu? O 89. Ah, o do Michael Keaton. É, porque o Super-Homem, eu não, claro, eu sou de 82, não tinha como pegar o Super-Homem. Eu não lembro se eu cheguei a ver algum Super-Homem, que tinha umas reprises, às vezes, no cinema. Sim, lançou, acho que, cinco do Super-Homem. É. O primeiro foi em 78, mas lá nos anos 80 tem vários. Sim, talvez eu tenha visto. Mas o Super-Homem também. O primeiro boneco que eu tive, assim, de herói foi o Batman. Eu tive os bonecos do Batman de uma animação que tinha nos anos 80, que tinha o Pinguim, tinha... Pô, tem o Batman do Michael Keaton, eu acho. Cadê? Pega lá. É, eu tenho um lá em casa também. Caraca, que irá. Esse é antigo, né? Esse é o do filme agora, do Flash, pô. Então, antigo, o que eu digo, tem três meses. Caraca, maneiríssimo, hein? Da hora, né? Obrigado pelo presente aí, tá vendo? Pô, mas eu tinha um parecidão com esse. Eu tinha um parecidão com esse. E eu tenho lá em casa o do 2, o Batman Retorno, aí de Hot Toys, sabe? Aquela vinha do Retorno e tal. Depois eu te mostro a foto. Então, assim, cara, eu fico decepcionado, porque da mesma forma que você vê a Marvel subiu tanto, 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 chegou no teto, tá caindo um pouco pra depois subir de novo, porque eu acredito que vai subir, você não vê esse auge da... Quer dizer, talvez nos Batmans do... Christian Bale, né? É, do Christian Bale, você tenha visto, assim, filmes de verdade bons, né? Com heróis bons, com vilões bons, que até salva uma coisa ou outra ali, um problema ou outro, mas eu vi um Coringa que... impactante, histórico, né? Então, sei lá, cara, é muito... eu fico chateado, cara. Eu torço pelo sucesso deles. Não, a gente torce porque a gente quer ver, né? Não tô ligado pro estúdio ganhar um bilhão, não sei o que, não é isso. Eu quero ver porque eu quero ver mais. Umas obras boas pro público, né, cara? É, exatamente. Os milhões do estúdio são consequência, né? É. Consequência de coisas boas. E, cara, acho que todo mundo, cara, queria ver. Eu penso muito, ó, a DC, ela foi atrasada nisso de criar o universo compartilhado, né? Isso por conta das burocracias. Imagina se ele tivesse criado o universo compartilhado da DC a partir do Batman do Nolan. Pô. Lança lá o Batman 1 e 2, aí teve o 3, o Cavaleiro das Trevas ressurge, aí o Lanterna Verde, do Ryan Reynolds, por não ter feito um filme melhor que se passasse no universo do Batman do Nolan. Já fosse conectando o Man of Steel, mesmo universo. Aí o Batman vs Superman fosse Batman do Christian Bale contra o Superman do Harry Cavill. Ali, cara, isso... Ia ser o auge. E aí eles lançam Mulher Maravilha. Outra coisa que eles poderiam ter feito também, que eu gostaria muito porque eu sou fã das séries, né, do Arrowverse, pega a série do Flash, dá um orçamento melhor pra ele e fala, tá no universo compartilhado da DC também. Esse é o Flash da DC que vocês vão ver em televisão. O Arrow também, a Supergirl, dá um orçamento igual pra todo mundo, centraliza ali a DC, faz ela ser multimídia. Naquela época já teria série da DC do universo compartilhado com o universo dos filmes que começou lá em 2005. Então seria um universo que você veria crescendo, cara. E aí quando você lança a Liga da Justiça, imagina, Batman do Christian Bale, Superman do Harry Cavill, Lanterna Verde, o Flash da série, Arqueiro Verde, Supergirl. Ele faz um filme... Completão, né, cara. Entendeu? Cara, a DC podia ter feito isso, mas por causa dessas burocracias da Warner, por exemplo, não foi possível. Por quê? Os filmes do Nolan são propriedade do Nolan. Então ele não vai fazer. As séries da DC são outra produtora que faz pra televisão, então não tem ligação nenhuma com os filmes. Aí tem que fazer o quê? Fazer um outro Batman que tava no mesmo ponto de vida do Batman do Christian Bale, que é do Ben Affleck. velho também, e você começa o filme e não conta nenhuma história. E a DC, tipo assim, ela foi dividida, ela foi fragmentada, porque tem o universo compartilhado lá do Arrowverse, das séries, aí tem o universo dos filmes, aí tem o Batman do Nolan, tem o Coringa que tá no outro universo, então é tudo burocracia, cara. Se eles tivessem feito planejamento bonitinho de ter uma DC só, um universo só, com um bom orçamento, que crescesse junto, que... Aqui embaixo tem o link do nosso canal no WhatsApp, é isso mesmo, agora existem canais no WhatsApp e o Barbacast tem o seu próprio canal no WhatsApp, então clica aí e segue lá a gente, porque aí vocês vão poder saber também com antecedência coisas dos bastidores, tudo que tá rolando aqui pra gente bater esse papo bacana por lá também, beleza? Beleza?